Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, vamos fazer a questão 158 da prova do Enem 2020 regular. Bora lá, questão legal, cara. Método 250, sempre que você for resolver uma questão, você deve usar o método 250. Por quê? Meu, 250 ele te salva. Bora. Uma das sete maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukunkan, localizado na cidade de Xixém, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são... Ai, meu Deus, eu não sei o que é o tronco de pirâmide. Cara, tronco de pirâmide, tu pega a pirâmide e corta ao meio. Por exemplo, você tem aqui, ele corta ao meio. Você tem aqui a pirâmide. Ó. Vai vir aqui, ó, e vai cortar ao meio. Pluft, 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 pluft. Essa parte de cima vai sair, vai ficar só a parte de baixo, vai ficar assim, ó. Só assim, beleza? Esse é o tronco, mais ou menos. Não tá retinho, mas é assim. Aí ele quer saber a quantidade de cada tipo. Cara, se a base é quadrada, quantos quadrados tu vai ter, galera? Vai ter dois quadrados. Então, tu já pode eliminar aí a letra B, a letra D e a letra E. Porque são dois quadrados, tá bom? Agora, são dois quadrados. E agora, você tem retângulo ou trapézio? Isso daqui é o quê? Trapézio, né? Trapézio. E são isoais, porque os lados são iguais. Pronto. Acabou. Marco V da vitória, letra C. Sem quiri, quiri, corococó. Sem trocar ideia com a questão, já matou. Zero trauma. Então, ó, se tu curtiu, dá o teu like aí. Tá legal? Deixa o teu comentário aí, como eu te ajudei com essa questão. Tô ficando por aqui. Até a próxima questão. Um beijo. Até lá.